Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro o painel sobre os impactos dos grandes eventos na economia brasileira. A dinâmica é a que a gente já tem tido nos outros encontros, após a exposição a gente abre para as perguntas que a gente tem aqui já uma lista e continuará aberto, depois as pessoas podem ir se inscrevendo sempre procurando contemplar a mídia nacional e mídia internacional. Ok, presidente? Obrigada. Bom dia a todos e a todas os profissionais de imprensa aqui presentes, da imprensa nacional, da imprensa internacional. Prazer estar ladeado nesta mesa pelo professor Lamartine, da UERJ, e pelo professor Pedro Tengrause, da Fundação Getúlio Vargas, que têm ambos larga experiência com a temática e a proposta para o dia de hoje. A Embratur, a estatal brasileira responsável por promover o turismo e a imagem do nosso país no exterior, ela iniciou um trabalho intensificado a partir da Copa da África do Sul de promoção do Brasil lá fora, a partir do ajuste do seu plano internacional de promoção, chamado Plano Aquarela. Este plano foi aprovado, publicado em 2009, é um plano com metas até 2020, e em função do advento da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, a experiência anterior com os Jogos Pan-Americanos em 2007 no Rio de Janeiro, a captação para o nosso país dos Jogos Olímpicos de 2016, a vinda para o Brasil dos Jogos Universitários Mundiais em 2019. Nós adaptamos o Plano Aquarela, o nosso plano internacional de promoção, com a plataforma do esporte, transversalizando esporte e turismo, uma temática muito próxima, com a certeza de que essa exposição do país, em função desses grandes eventos, traz benefícios enormes para o nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do legado humano, geração de emprego, qualificação de mão de obra. Então, adaptamos, intensificamos e, entre 2010 e 2014, realizamos uma jornada internacional de eventos, garantindo a promoção do nosso país. No nosso Plano Aquarela, existem destinos internacionais que são prioritários e nós fizemos, nesses destinos, são 15 no mundo inteiro, os mais importantes emissores de turistas para o Brasil, fizemos 20 grandes eventos internacionais, fora a participação em feiras globais, que é do cotidiano da Embratur. Esses 20 eventos ficaram dentro de um programa, a adaptação do Plano Aquarela, que chamamos Go to Brasil. Essa forma de ajuste no plano de promoção com a plataforma do esporte levou para esses destinos prioritários, países emissores de turistas para o Brasil em número maior do que outros países, a experiência brasileira, a vivência brasileira, o corte cultural de sol e praia, de ecoturismo, de turismo de negócios, sempre com a participação de uma grande estrela do esporte brasileiro. Então, pegamos a plataforma do esporte com força e alavancamos a promoção do país, a promoção turística do país, e levando personalidades como o Carlos Alberto Torres, campeão do mundo, levamos o Luiz Felipe Scolari, que à época não era técnico da seleção brasileira para fazer uma promoção em Portugal. Então, ajustamos o nosso plano com base nessa grande exposição. E como o Brasil optou por este caminho de trazer grandes eventos, desde 2007 com os Jogos Pan-Americanos, até 2019 com os Jogos Universitários Mundiais, o terceiro maior evento esportivo do planeta Terra, captado para a cidade de Brasília. Então, portanto, mais de uma década de grandes eventos esportivos. Ao lado disso, a captação de eventos de outras naturezas, como eventos temáticos, Jornada Mundial da Juventude, Fórum Mundial das Águas, acabamos de captar também para a cidade de Brasília em 2018. Essa opção de trazer grandes eventos esportivos, de trazer grandes eventos temáticos, está sendo utilizada por nós, da Embratur, como plataforma de exposição do país. Então, sempre cruzando a agenda dos eventos com a agenda de promoção. O legado que nós temos neste momento para o turismo brasileiro é um legado inestimável. Fechamos 2013, como saldo desse processo de promoção, com entrada de divisas internacionais para o nosso país, só na cadeia do turismo, que superou a entrada de divisas com exportação de automóveis. 6,7 bi de entrada de divisas para o turismo, entrada de divisas internacionais, e 5,7 bi, 1 bilhão de dólares, com a exportação de automóveis. Então, números que são importantes para o turismo brasileiro, que nos coloca como a sexta economia de turismo do mundo e a primeira economia do turismo na América Latina. E, em relação ao legado humano, números que são extraordinários. Geração de 1 milhão de empregos no país, só em função deste grande evento chamado Copa do Mundo 2014, 1 milhão de empregos gerados, o que equivale a 15% do total de empregos gerados no ano no Brasil. recebemos a determinação da presidenta Dilma de concentrar os nossos esforços em geração de empregos. Estamos fazendo isso em todas as áreas do governo, no turismo, comemorando estes grandes números. 1 milhão de empregos gerados é um número bastante significativo em qualquer planeta que fizermos a comparação. E fizemos, em termos de qualificação profissional, 166 mil matrículas no programa Pronatec Copa. É um número bastante expressivo. Só em idiomas, nós temos 30 mil brasileiros inscritos para o curso de idiomas. Então, foi para nós muito importante nós termos feito esse tipo de qualificação profissional. Repito, gerar 1 milhão de empregos apenas em função de um grande evento. 710 mil empregos com um tempo de contratação extremamente significativo, mais outros 200 mil empregos temporários e mais uma quantidade de empregos que a hotelaria, neste momento, anuncia como um número até superior ao estimado para o governo, é um número extremamente significativo. Portanto, 1 milhão de empregos gerados, 15% do total de empregos gerados somente no governo da presidenta Dilma Rousseff, que é um número extremamente significativo e que nós estamos comemorando nesse momento. Ao lado disso, o Fórum de Hoteleiros do Brasil acaba de divulgar a informação de que mais de 100 mil diárias foram confirmadas, além do esperado, se comparado o período de junho e julho com o período de abril, as três primeiras semanas de abril. Então, os números estão superando as expectativas. em São Paulo, a SP Tours divulgou ontem também a informação de que mais de 400 mil turistas, entre turistas nacionais e internacionais, devem circular por São Paulo durante o período da Copa do Mundo. Então, os números estão, portanto, sendo elevados para cima pelo órgão oficial de turismo do Estado de São Paulo. Em relação aos números do turismo, nós divulgamos a informação, vocês, em maioria, já têm. Na cadeia do turismo, o impacto direto é de 6,7 bilhões. É um impacto extremamente significativo se considerarmos os números que temos da cadeia do turismo brasileiro. Então, é um evento, portanto, que garante um impacto altamente positivo. No plano da Embratur, nós estamos projetando para o pós-Copa uma plataforma que aproveite as experiências positivas e os ajustes necessários no período para garantirmos a manutenção dessa elevação da presença de turistas internacionais e da circulação de brasileiros em território nacional. Nós temos um mercado turístico nacional, que é um mercado enorme, 60,7 milhões de brasileiros viajando por ano em território nacional. Então, nós vamos acelerar todo o processo de incentivo dos destinos brasileiros para que mais brasileiros conheçam o país. É um país de dimensões continentais e nós temos dados que mostram que o brasileiro ainda precisa conhecer muito o seu próprio país. E a atração de turistas internacionais com base em várias plataformas, eu enfatizo nesse momento a plataforma do esporte. Então, vamos apresentar já logo no pós-Copa o nosso plano de promoção internacional com ênfase na atividade esportiva, porque temos Jogos Olímpicos para realizar em 2016, que são Jogos Olímpicos nacionais. O governo brasileiro está fazendo um grande esforço para que as Olimpíadas, assim como a Copa, tenham ocupação de território nacional. São seis cidades olímpicas, mas nós temos a obrigação, no caso da empresa de turismo, de divulgar lá fora os 27 estados da federação. Então, os convites vão ser feitos para os operadores de turismo, para os dirigentes municipais e estaduais, para que nos acompanhem nos eventos internacionais e para que possamos fazer a promoção dos 27 estados da federação dentro dos destinos que estão preparados para receber turistas internacionais e turistas nacionais. Então, para essa primeira fase, seria isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, doutor Vicente. Passo a palavra ao professor Lamartine da Costa. Bom dia a todos. Eu pertenço à área universitária, trabalho com conhecimento. Então, estou aqui para dar testemunho, para responder a perguntas, caso necessário, a respeito do que ocorre com o mega-evento, que inclui tanto da Copa do Mundo de Futebol como dos Jogos Olímpicos e outros. O mega-evento hoje é uma matéria de conhecimento. Eu gostaria de dizer que, no Brasil, há muita tradição nisso aí. O primeiro estudo sobre mega-eventos, um dos primeiros estudos feitos no mundo, foi feito aqui com os Jogos Olímpicos, de 1968, no México. E, desde então, uma grande quantidade de estudos tem sido feito. Mas o meu caso, em particular, é uma visão não apenas brasileira, mas internacional. No momento, eu estou envolvido com a minha universidade, numa associação com a Universidade de Mainz, na Alemanha, com vários pesquisadores, e a Universidade Autônoma de Barcelona. A nossa ambição com essa pesquisa, que pode ficar à disposição das pessoas, já tem um primeiro report provisório, em discussão, que já analisa essa questão dos mega-eventos, através de pesquisa. Nós temos sete pesquisas, inclusive, sobre turismo, que está caminhando agora no Maracanã, só que são alemães, vocês não estão vendo. E ocorrem em outras cidades da Alemanha, provavelmente em alguma outra cidade do leste europeu, isso ainda está sendo discutido. Mas, o que for dito aqui nesse momento, vou tentar fazer um resumo rápido, está disponível em escritor. Eu estou aqui para discutir, não opiniões, mas dados, dados e fatos que até agora têm sido observados. Então, numa visão muito ampla, nós temos pouco tempo, mas provocativa, que nós estamos assistindo aqui no Brasil a Copa do Mundo, e, dois anos adiante, os Jogos Olímpicos, provavelmente pelos últimos episódios de mega-eventos no estilo tradicional. Eles são insustentáveis da maneira que são apresentados. Mesmo os Jogos de Londres, que dizem que foi um grande sucesso, ele tem... Algumas observações foram feitas pós-Jogos que demonstram que não é possível continuar no ritmo que ele foi imposto. Então, a nossa visão acadêmica, visão de pesquisadores, é um processo em andamento. Está acontecendo uma mudança. Até agora, sete ou oito cidades já abandonaram as propostas de organizar os Jogos Olímpicos de inverno na Europa. E o caso da semana passada, é muito curioso, que uma cidade que já era encarregada dos Jogos Asiáticos, Hanoi, no Vietnã, acaba de abandonar. Então, já está havendo um abandono dos países com relação aos mega-eventos. Muito bem. Então, na nossa pesquisa, nós estamos indo a campo, já temos uma primeira visão, conseguimos reunir vários pesquisadores e foi feita uma aplicação de um questionário para entender como pesquisadores, como a pessoa que está aqui no momento falando para vocês, estava entendendo o que está ocorrendo pelo mundo afora. É lógico que nós não vamos prevalecer apenas desses pesquisadores. Nós temos outros grupos que vamos comparar estudos. Por exemplo, estamos estudando agora a questão da imprensa ou da mídia. Os alemães, o grupo da Universidade de Mainz, está insistindo para a inclusão da mídia. Há um outro grupo de pesquisadores que acha o seguinte, há vários estudos que mostram com relação aos mega-eventos, eu até nos slides que não estão sendo apresentados no momento, não, estão ali. Eu não sabia, desculpe. Então, nós temos aí a pesquisa, tem ali um link, se vocês quiserem, podem anotar. tem ali as pessoas correspondentes, podemos passar para o outro. Esse é outro estudo, nós fizemos um levantamento parecido com esse, que foi publicado em 2002, estamos comparando o que houve naquela época, que foi quando houve a crise de corrupção no Comitê Olímpico Internacional. Estamos comparando agora para ver o que é que houve. Também tem um link ali que vocês têm acesso. Esse livro, por acaso, é em inglês e está publicado no exterior, não tem versão em português. Outro, por favor. Isso aí é que nós paramos. Por que nós temos dúvidas em incluir a mídia como um dos grupos de consulta para entender o que são os mega-eventos? Ali nós vemos um estudo que foi de 300 e poucos jornais nos Estados Unidos e, em um período de mais de 20 anos, no qual se examinou. Isso é um estudo feito pela Universidade. Nós temos também lá a autoria, de um chinês que vive nos Estados Unidos. Ele é da área de comunicação e foi constatado algo que vocês devem estar assistindo agora aqui na Copa de 2014. É que todo mega-evento começa com grandes críticas e depois ele cai num outro patamar de elogios. O caso mais importante que houve até agora é da África do Sul. Preliminarmente, isso envolveu a área acadêmica. Hoje, é um escândalo acadêmico que houve na África do Sul. Para os acadêmicos, parecia que a África do Sul ia acabar. As contas iam estourar. Não sei quantos milhares de prostitutas iam invadir o país nas outras fronteiras com os países africanos. Como também o HIV ia aumentar a sua densidade no país. Nada disso ocorreu. Nada disso ocorreu. Então, isso é muito sintomático que nem todos os grupos e provavelmente os próprios acadêmicos nós colocaríamos em discussão se vale a pena ou não entender o que se trata. Que provavelmente nós estamos diante de um fenômeno do século XXI, de grandes eventos internacionais, globalizados, que nós não conhecemos integralmente. Então, a mídia tem um papel muito importante que é justamente extrair os benefícios e os benefícios e com isso nós vamos evoluindo para saber para onde vamos. Mas até, provavelmente, vocês viram ali o link no primeiro slide e vocês poderão acompanhar essas pesquisas. Para terminar, eu vou fazer algumas observações do que nós estamos entendendo. Preliminar, mas para discussão. Tem um lado que tem consenso dos pesquisadores. É que os mega eventos estão pagando pelo seu próprio sucesso. Seja os Jogos Olímpicos, seja a Copa do Mundo de 2014. São coisas gigantescas, praticamente impossíveis de serem organizadas totalmente com eficiência. Não existe mega evento eficiente. O envolvimento é tão grande que é praticamente impossível. Mesmo os Jogos de Londres, que dizem que foram os mais perfeitos, as organizações relacionadas ao meio ambiente já acusaram que os dados com relação à sustentabilidade não estão corretos. Muito bem. Mas há um sucesso. Agora, esse sucesso do lado negativo, pelo menos o que se vê, Beijing, eu estou falando Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, Beijing, Soste, na Rússia, em abril desse ano, e os Jogos Olímpicos mostraram que é, de fato, um evento globalizado pela mídia e pelas competições, mas ele está se tornando uma arma geopolítica, inclusive o da Inglaterra, e uma arma de nacionalismo. Os mega eventos anteriores que mostraram no futebol, nos anos 30, e também os Jogos Olímpicos de 1936, mostraram que essa situação de transformar esses grandes festivais nacionalistas não produzem resultados benéficos com o caminhar do tempo. Então, esse é um detalhe. Outro consenso entre os pesquisadores, também em discussão, nós precisamos ir mais a fundo, é que os dados econômicos, eles não valem de uma maneira geral. Me desculpem as pessoas do governo aqui presentes, porque eles são manipulados pelo porte da situação. Os mega eventos funcionam que nem petróleo, é a melhor comparação feita até hoje, aliás, não pertence a mim essa comparação. O petróleo é um elemento de riqueza em qualquer hipótese, mesmo quando há deficiências de gestão. Então, não vale, o mega evento traz sempre benefícios, e aqui no Brasil são visíveis. Então, eles se justificam pelo próprio acontecimento, principalmente em países que precisam avançar com a gestão das coisas nacionais. Então, tudo bem, é um dado positivo, mas sempre haverá o risco de haver críticas com relação a situações negativas que vão aparecendo ao longo do tempo. Outro detalhe, ali eu fiz uma série de itens que vocês poderiam ver que, eu não vou falar sobre tudo, evidentemente, mas tem um aspecto curioso que engana muito os economistas. O grupo da Universidade Mais, com quem nós trabalhamos, são todos economistas. E é curioso o que está acontecendo. É um processo que precisa ser entendido melhor. É que o impacto dos mega-eventos, eles podem ser positivos, acabei de citar um, não é? Porque isso beneficia qualquer governo. Mas, eles, eles têm, a faceta negativa deles não aparece no momento do mega-evento. Então, a avaliação disso é feita no longo prazo. Por exemplo, Barcelona está sendo avaliada atualmente e os Jogos Olímpicos de 1992. até hoje se observam impactos, alguns positivos e outros negativos em Barcelona. Então, essa visão não pode ser da mídia, a mídia tem uma obrigação de dar informações rápidas a cada momento e de informar o que está acontecendo. E essa visão só pode ser de estudos acadêmicos que vêm no longo prazo. Eu não sei se, aqui nós temos ali, eu vou só num ponto, é legítima sei, legitimidade, isso me interessa que eu, nessa pesquisa, eu sou encarregado dessa parte. Uma boa discussão é o seguinte, se é um processo geopolítico, e agora não há mais dúvida disso, é geopolítico, é globalizado. Essa discussão da Copa do Mundo só nas ruas de Copacabana ou de uma simples invasão de um estádio, isso não tem nenhum significado do ponto de vista global, não tem. O que resta é o impacto desse evento nas relações internacionais. Então, se discute a legitimidade do COI e da FIFA. O COI já acordou para isso, o Comitê Olímpico Internacional, já acordou para isso e o presidente Bach, ele deve proximamente fazer algum comunicado de mudanças internas dentro dessa organização para que haja maior legitimidade. A FIFA, eu não sei, eu acompanho pela imprensa, acabo de ler o Economist de alguns dias atrás que mostra que não é bem assim, ela quer progredir, quer ampliar o seu poder internacional. Isso é uma discussão de legitimidade muito grande e que não se esgota no mega-evento e muito menos no esporte nem muito menos em fatores econômicos ou de governo. Isso aí é uma coisa muito séria que é a discussão da legitimidade global. Qual é a legitimidade que existe de uma entidade se dirigir a tantos países ao mesmo tempo pela mídia como ocorre com os dois desses grandes mega-eventos e mexer até na organização interna desses países. Isso é uma discussão muito séria e que provavelmente vai conduzir às modificações que nós vamos assistir posteriormente. Ou seja, nós estamos num momento privilegiado, essa é a última mensagem, que estamos em meio a um processo, estamos vendo coisas grandiosas acontecerem, grandes realizações, mas ao mesmo tempo estamos vendo modificações que conduzem a todos, não somente a mídia, mas os próprios governos a repensarem as suas atitudes com relação à gestão e à condução desses mega-eventos. Muito obrigado. Obrigada, professor Lamartine. Passa a palavra ao professor Pedro Tengraus, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada. Bom dia. Eu vou pegar carona na fala do professor Lamartine, porque é realmente muito importante que se perceba que este modelo de organização de mega-eventos esportivos está em risco. Quando ele menciona que várias cidades retiraram as suas candidaturas para receber esses eventos, é possível também mencionar que na Suíça houve um plebiscito justamente para que a população votasse se queria ou não receber os Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City e a população disse não. Ou seja, isso não está simplesmente nas mãos dos governos decidirem se querem ou não receber esses eventos. A própria população na Suíça deu um exemplo de que, desta maneira, como eles continuam sendo, como eles estão sendo organizados, o povo não quer. Pois bem, por que isso é importante? Porque, desde Barcelona, e o professor Lamartine bem falou, que se criou uma ideia de que Copa do Mundo e Jogos Olímpicos transformam um país, transformam uma cidade. Isso simplesmente não é verdade. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos não passam de grandes festas. Agora, quando eu digo que são grandes festas, eu não desmereço em momento algum essas festas, até porque todos nós aqui sabemos a importância que uma festa tem na nossa vida. É a festa de casamento, é a festa de formatura, são momentos especiais que a gente se prepara para viver e que carregamos conosco a vida inteira. Isso também vale para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. E aí, quando me colocam a questão sobre os impactos da Copa do Mundo na economia brasileira, antes de responder, eu gostaria de saber o que as pessoas pensam sobre uma pergunta. Nós podemos considerar como legado da Copa ou dos Jogos Olímpicos. Investimentos feitos com dinheiro público que já estava disponível nos cofres públicos para ser investido, ou seja, dinheiro que nós já tínhamos à disposição, dinheiro que não foi trazido pela Copa ou pelos Jogos Olímpicos, nós podemos considerar o investimento desse dinheiro em qualquer área, seja em estádios, aeroportos, metrô, qualquer área como legado, como impacto desses grandes eventos. Bom, eu pergunto por quê? Se a resposta for sim, nós já temos aí quais são os números dos impactos estimados. Por quê? Com base na matriz de responsabilidade que o governo apresentou em 2010, nós, lá na FGV, fizemos um estudo mostrando um impacto gigantesco na economia em razão dessas obras de mobilidade urbana, nos aeroportos, nos portos, nos estádios, que gerariam, se fossem efetivadas como foram apresentadas na matriz, cerca de 140 bilhões de reais em recursos adicionais na economia brasileira, quase 4 milhões de empregos. Ou seja, se nós considerarmos que podemos chamar de legado da Copa os investimentos feitos com o nosso próprio dinheiro, que nós já tínhamos à disposição para investir, os resultados são esses. os estudos estão disponíveis e eu acho que nós não precisamos nos estender mais nesse ponto. Agora, se a nossa pergunta é, bom, se o dinheiro já era nosso, isso não é legado da Copa. O que realmente a FIFA traz para o Brasil? Qual é realmente o benefício que receber a Copa traz para o país? Aí nós precisamos entrar numa discussão um pouco mais profunda. E eu vou dizer, logo de plano, que os benefícios são muito maiores do que potenciais malefícios e que uma conta simples já justifica economicamente o investimento feito na Copa. Por quê? Primeiro, porque o investimento feito na Copa é pequeno. A gente está aqui falando de bilhão para lá, bilhão para cá, mas, na verdade, o PIB brasileiro é de 4 trilhões, 500 bilhões de reais. E a Copa do Mundo, considerando só os estádios, custou 9 bilhões de reais em três anos. Ou seja, 3 bilhões por ano. É a mesma coisa da pessoa que ganha 4.500 gastar 3 reais numa festa. ou seja, é insignificante dentro do cenário macroeconômico brasileiro. E a gente faz porque a gente pode pagar, porque o Brasil hoje é a quinta, sexta, sétima maior economia do mundo e tem condições de fazer essa festa para que o povo brasileiro possa aproveitar a Copa do Mundo no país, que sempre foi um grande sonho. E, aliás, isso se prova nesse momento que a gente vive agora com o baixíssimo apoio popular a qualquer manifestação contra a Copa. Enquanto no ano passado nós tivemos milhares, milhões de pessoas nas ruas protestando por um país melhor, pela educação, pelo transporte público, pela saúde, o Ibope mostra que o ano passado apenas 5% das pessoas que foram para a rua estavam na rua por algum motivo relacionado à Copa. Pois bem, esse ano, quando alguns manifestantes propuseram o slogan não vai ter Copa, a população simplesmente não apoiou. Enquanto no Brasil e México da Copa das Confederações mais de um milhão de pessoas tomou as ruas em 120 cidades brasileiras, no último Brasil e México tinha 50 gatos pingados na Cinelândia. Ou seja, a população que, enquanto 50 gatos pingados na Cinelândia protestavam, assistia, junta, no Alzirão, por exemplo, com 30 mil pessoas ali, com mais milhares de pessoas em cada ponto do Brasil onde há um evento de exibição pública, mostra que a população queria a Copa, a população quer a Copa, a população apoia a Copa. E essa é uma reflexão que a gente pode fazer com os dados disponíveis no ano passado comparado com esse ano. Pois bem, esse modelo que a FIFA e o COI vêm desenvolvendo, que apresenta para o mundo eventos esportivos como solução para problemas estruturais dos países, não pode continuar. Reparem bem, a Copa do Mundo é sustentada por um tripé. Numa das pernas é o Estado, é o país. Pois bem, desde 1930, na primeira Copa do Mundo no Uruguai, foi o governo que pagou a conta. Em 1950, na Copa do Mundo do Brasil, foi o governo que pagou a conta. Agora, a Copa do Mundo daquela época era bem diferente da Copa do Mundo de hoje. Não tinha televisão, não tinha patrocinadores. Para os senhores terem uma ideia, não havia nem eliminatórias para disputar a Copa. Em 1950, os países eram convidados. A Índia foi convidada e não teve dinheiro para pagar passagem para os seus jogadores virem disputar a Copa do Mundo no Brasil. Pois bem, de 1950 para cá, isso mudou demais. Os senhores imaginam algum país convidado para jogar a Copa do Mundo? E mais, algum país que não tenha dinheiro para pagar passagem de avião para os seus jogadores virem disputar nos dias de hoje? Ou seja, esse evento evoluiu muito e evoluiu tanto que, de um único pilar de sustentação que era o apoio do Estado, ele hoje tem mais duas pernas sustentando. Primeiro é a televisão. Reparem, em 1970 foi a primeira vez que um jogo de Copa do Mundo foi transmitido ao vivo e a cores. Não se pagou direitos de transmissão em 1970. Hoje, a FIFA arrecada 2 bilhões e meio de dólares com direitos de transmissão. para que TVs do mundo inteiro transmitam para 211 países jogos que são assistidos por 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. E aí eu faço um parênteses. Simplesmente, o valor desta mídia que um país recebe por sediar a Copa, se ele tivesse que comprar pelo espaço que tem, já é bem superior ao investimento que ele fez para receber o evento. Ou seja, nós não precisamos aqui considerar investimento em aeroporto, em porto, em metrô, que inclusive no Brasil demonstra um problema crônico que não é do governo da presidente Dilma, não é do governo do presidente Lula, não é do governo do presidente Fernando Henrique. Por quê? Porque em 2007, como o professor Lamartine bem lembrou e o nosso presidente da Embratur também dos Jogos Pan-Americanos, eu ouvi que o metrô ia chegar até a Barra para os Jogos Pan-Americanos. Eu ouvi que a Baía de Guanabara ia ser despoluída para os Jogos Pan-Americanos. Eu ouvi as mesmas promessas que ouço agora para as Olimpíadas em 2016 e os governos eram outros. Eram outros governantes. Ou seja, o Brasil, que em 1960 construiu uma cidade num único mandato presidencial, Brasília, no mandato do presidente Juscelino Kubitschek, hoje tem uma burocracia tão grande que ninguém consegue construir uma ponte num mandato. O Brasil que construiu Itaipu, que construiu a ponte Rio-Niterói, que construiu grandes obras, hoje está paralisado. E não é um problema do governante ABC ou D, é um problema institucional. O metrô de Buenos Aires é do início do século XX e hoje nós estamos até hoje falando do metrô até a Barra, no Rio de Janeiro. Espera aí. Bom, então, o primeiro pilar é o governo, sempre foi assim e esse pilar não evoluiu. Agora, a televisão evoluiu, porque de 1970 para cá ela não só paga R$ 2,5 bilhões para a FIFA, mas por que ela paga? Porque ela revende os direitos para os seus próprios patrocinadores. Então, se ela paga R$ 2,5 bilhões para a FIFA, quanto ela ganha por transmitir a Copa do Mundo? Ou seja, esse pilar de sustentação, que é a televisão, desenvolveu uma agenda própria na Copa. Ela compra os direitos, empacota e revende. Ou seja, é um modelo de relação sustentável, ganha-ganha. O terceiro pilar são os patrocinadores. E eu incluo os ingressos porque dois terços dos ingressos são corporativos. Então, estão dentro desse pacote. Para cada dólar que os patrocinadores investem na compra de direitos da Copa, eles investem mais R$ 2 para ativar os seus direitos. Ou seja, um exemplo, a Coca-Cola organiza o tour da taça. Pega aquela taça da Copa do Mundo que ficava guardada em Zurich e organiza um evento nas principais cidades do mundo para que as pessoas tenham uma experiência relacionada à Copa do Mundo com a Coca-Cola. Com o dinheiro dela. Ou seja, cada um dos patrocinadores desenvolve uma agenda própria, identifica o seu potencial, os seus interesses e investe mais do que investiu para comprar os direitos da FIFA para que ele tenha a sua agenda na Copa. Da mesma maneira que a televisão. A televisão pagou R$ 2,5 bilhões, ela investe mais, ela empacota os direitos e ela vende para os seus anunciantes para recuperar, para ganhar, para, enfim, fazer valer a pena o investimento que fez na Copa. E aí eu volto no primeiro pilar. Se nós vemos uma evolução de 1970 para cá com a televisão e com os patrocinadores, nós não vemos evolução nenhuma com o Estado. O Estado continua simplesmente cumprindo os requisitos da FIFA. Não desenvolve investimentos próprios na sua agenda, não desenvolve uma agenda própria, eu costumava dizer, quando encontrava com secretários da Copa, porque eles eram secretários da FIFA, porque ficava todo mundo atrás da FIFA para cumprir os requisitos que a FIFA estava estabelecendo. Embora o Brasil tivesse potencial para desenvolver uma série de ações do seu próprio interesse que poderiam fazer com que a Copa do Mundo, que, como o professor Lamartine bem disse, já é um sucesso, fosse um sucesso ainda maior. E por que o Estado não faz isso? Há uma explicação. Por quê? Porque a FIFA, o COI, as TVs, os patrocinadores, eles seguem o evento, eles aproveitam uma curva de aprendizado, porque eles são os mesmos na Rússia, eles são os mesmos no Qatar, a única coisa que muda é o país. E o país é, então, surpreendido com um monte de regras e requisitos e tem que sair por aí correndo atrás, feito um maluco, para atender o que eles estão pedindo. Agora, esse modelo não se sustenta mais. na convenção da Conferência Mundial dos Ministros de Esporte da Unesco, realizada em Berlim no ano passado, o Brasil foi o primeiro país a levantar essa questão, essa reflexão sobre o custo-benefício desses grandes eventos. E eu acho que esse é um grande legado da Copa do Mundo no Brasil, que é uma reflexão que pode mudar a relação do Estado, a relação dos governos com esses eventos daqui para frente. na minha opinião, o Brasil teria que construir aeroportos com ou sem Copa, porque o Vicente sabe muito bem que a demanda, a inclusão de uma grande parcela da população no mercado consumidor permitiu que o mercado de transporte aéreo crescesse nos últimos 10 anos de forma vertiginosa, porque também o Brasil há 15, 20, 30 anos atrás era o país do futuro, não era o país do presente. Hoje, nós temos condições, nós precisamos, nós temos o dinheiro para investir, a necessidade para investir e uma infraestrutura defasada para recuperar com ou sem Copa. Agora, o que nós poderíamos fazer só por causa da Copa? Eu dou dois exemplos aqui para encerrar ilustrando o que eu estou falando de como eu acho que o Estado poderia e deveria ter ativado o direito de sediar a Copa do Mundo. Por um lado, eu acho que o Estado deveria ter exigido que a FIFA discutisse problemas crônicos do futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje responde por uma parcela significativa da economia do país, gera muitos empregos, são cerca de 300 mil empregos todo ano. Aliás, se nós somarmos quatro anos de atividade do futebol brasileiro, o futebol brasileiro já movimenta mais dinheiro que a Copa do Mundo, hoje. E aí nós temos que comparar quatro anos com quatro anos. Pois bem, o futebol brasileiro simplesmente foi esquecido nesses quatro anos e a Copa do Mundo passa por aqui deixando o nosso futebol para trás. E eu digo isso porque o problema crônico que nós temos no futebol brasileiro hoje é calendário. Só que o nosso calendário tem dois problemas. Primeiro, na base da pirâmide, porque 90% dos clubes brasileiros, embora o Brasil seja o país do futebol, jogam em média quatro meses e meio por ano. Ou seja, eles tinham que jogar o ano inteiro. E no topo da pirâmide, os nossos clubes são obrigados a jogar na Sul-Americana e na Comebol em países que não oferecem a menor condição de jogo para um clube de futebol do Brasil. Ou seja, os estádios são precários, não há aeroportos nas cidades. O Flamengo, quando vai jogar em Potossi, ele tem que aterrissar a 600 quilômetros de distância da cidade e subir a 3 mil metros de altitude, colocando em risco a vida do jogador que não teve condições de se aclimatar para aquela partida para jogar num mercado que não paga nada para o país. Qual é o mercado da Bolívia para o futebol brasileiro? Qual é o mercado do Paraguai para o futebol brasileiro? E aí, quando o Brasil vai discutir isso na Comebol, são nove votos contra um. Perde-se todas. A FIFA poderia ter sentado na mesa, trazido a CONCACAF e discutido uma competição com 45 países do Canadá ao Chile, similar ao que a UEFA faz com a Champions League. A Champions League envolve 52 países. Por que nós não podemos ter uma competição aqui na América que envolva 45, os 35 países da CONCACAF mais os 10 da Comebol. Aliás, o ministro Paulo Rebello foi muito feliz no que disse outro dia, libertadores da América, mas que América? Que não tem Estados Unidos, que não tem Canadá, quer dizer, libertadores da América Latina, então, ou seja, há um sofisma aqui que a FIFA poderia ter nos ajudado a corrigir. Segundo, a FIFA, ela tem programas de desenvolvimento para o futebol, de 98 até hoje ela investiu 2 bilhões de dólares para desenvolver o futebol no mundo, só que disso só 6 milhões de dólares veio para o Brasil. Ora, se cada um dos 200 membros da FIFA tivesse recebido a mesma coisa, teria que ter recebido 10 milhões cada um, ou seja, o Brasil recebeu menos ainda do que a América deveria ter recebido se o dinheiro fosse dividido igualmente pela quantidade dos países menos. O Brasil, que está fazendo um esforço danado para que a FIFA faça a Copa das Copas, porque disso não há dúvida, a Copa com a maior demanda de ingressos da história, com o maior número de patrocínio da história, ou seja, a Copa com a maior média de gols até agora da história, ou seja, o maior sucesso da história, eu acho que o Brasil merecia ter recebido mais atenção nesses quatro anos para o desenvolvimento do futebol brasileiro com o investimento que a FIFA tinha previsto para o período que era de 800 milhões de dólares para desenvolver o futebol no mundo inteiro e o mundo inclui o Brasil. Acho que poderíamos ter pedido isso. E, por outro lado, sinceramente, investimos entre 8 e 9 bilhões para construir os estádios, pois bem, que cabem 3 milhões e meio de pessoas. Muito bem, somos 200 milhões de brasileiros e é inadmissível que o Brasil, que o brasileiro assista a Copa do Mundo no Brasil da mesma forma que ele assistiu a Copa do Mundo no Japão. Era importante, era fundamental que o governo tivesse pensado numa iniciativa capaz de levar a Copa do Mundo para todo mundo e essa iniciativa já existe no Brasil há muito tempo. Em 1978, foi a primeira vez que houve um evento de exibição pública no Alzirão, a poucos quilômetros daqui onde nós estamos. Pois bem, a FIFA só descobriu isso em 2006, quando o governo da Alemanha resolveu fazer eventos de exibição pública e levou 18 milhões de pessoas para a rua contra 3 milhões nos estádios. Então, se investimos 9 bilhões para fazer os estádios, acho que poderíamos e deveríamos ter investido mais 1 bilhão para fazer eventos de exibição pública nas principais cidades do país, levando emprego e renda para essas cidades e também propiciando uma experiência diferenciada para o povo brasileiro que, sinceramente, está muito machucado porque não tem ingresso. Aliás, não ter ingresso para a Copa do Mundo na Alemanha não dói. Agora, não ter ingresso para a Copa do Mundo no Brasil dói demais. É uma questão de privação relativa porque você vê os estádios que são construídos com o nosso esforço, que recebem os nossos clubes, que eu frequento, aliás, no dia a dia, mas não consigo comprar um ingresso para a Copa do Mundo. E isso não é um problema que se consiga resolver pensando dentro da caixa. É preciso pensar fora da caixa. para ativar esse direito de receber a Copa do Mundo pensando fora da caixa e lembrando que o povo brasileiro quer torcer junto, quer aproveitar de uma forma diferente essa Copa, a única solução possível seria eventos de exibição pública para o país todo, nas principais cidades do país. Então, eu acho que esses dois exemplos de ativação em relação especificamente à Copa do Mundo poderiam ter sido pensados pelo Brasil. e aí não é só pelo governo federal, não, é pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, ou seja, eu digo aqui em relação à nossa sociedade como um todo. Agora, realmente ficava muito difícil pensar em tudo isso com aquela pressão internacional que a gente recebia ouvindo pela mídia que tinha gente querendo dar chute no traseiro do Brasil. Então, eu acho que a gente não tinha condições realmente de pensar fora da caixa com tanta pressão e é por isso, professor Lamartine, que FIFA e COI precisam repensar esse modelo urgentemente, porque se os países não acompanham os eventos, eles têm a responsabilidade de sentar com cada um dos países e desenvolver os interesses desses países dentro da Copa do Mundo e não simplesmente cobrar os requisitos que eles acham que são razoáveis, porque, aliás, é engraçado, os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro bem do César Maia dizendo que estava construindo instalações maiores do que eram requeridas porque o Rio de Janeiro queria receber as Olimpíadas e as instalações já estariam prontas. Pois bem, o COI mudou todos os requisitos daquela época para agora e praticamente nada do que foi construído para o Pan-Americano pode ser utilizado. E aí, entra o que o professor Lamartine estava falando, quer dizer, o esporte é o mesmo, por que mudou tudo? Quer dizer, por que não se pode utilizar as instalações que nós utilizávamos em 2007 para essas competições? Quer dizer, até que ponto essas organizações têm o direito de exigir que o povo pague pelos luxos que querem dar aos seus atletas? Quer dizer, fica a reflexão para a gente pensar e eu acho que esse é um impacto importante da Copa no Brasil que é promover essa discussão no mundo inteiro. Obrigado. Obrigada, professor Pedro. Vamos começar agora a sessão de perguntas. Alguns jornalistas já estão inscritos aqui para começar a perguntar. A gente vai pela mídia internacional o colega do veículo Shejiang Daily. Está aí, mídia internacional. Só um minutinho. Fazendo chegar o microfone ali, Carla, por favor. Obrigada. 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 Então, vou passar a palavra à colega do Estadão, Fernanda. Oi, boa tarde. Vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas aqui para o presidente da Embratura sobre alguns números. Quando foi falado sobre essa questão do... Só para confirmar, foram 3,7 bi de divisas. São 3,7 bi de dólares, é isso? 6,7. É dólar. E isso é exatamente o quê? É o quê? É dinheiro que entrou no Brasil de que forma? Só para confirmar. Apenas ingresso de divisas oriunda do turismo internacional. Dinheiro. Dólar, 6,7. E o outro dado comparativo é 5,7. Estou aproximando os números. Dólar também. 5,7 bi, que é o total de divisas provenientes da venda, exportação de automóveis no Brasil. Isso em que período? 2013. Janeiro, dezembro. Tá. Pode falar. A questão de emprego, é também... Qual período? É 2013 também, esse 1 milhão? Governo Dilma. Governo Dilma versus Copa. Geração de empregos em função da realização da Copa do Mundo. 15% de tudo que foi gerado durante o governo Dilma, não é isso? É essa informação. E aí, 710 mil diretos, 200 mil temporários, é isso? 210 mil temporários, mais os empregos que estão sendo anunciados pela hotelaria, nesse momento, fecha a conta de 1 milhão. Tá. É 910. O número de empregos é a CAGED. O último número do CAGED é que foi de abril, 4,8 bilhões de empregos gerados no governo Dilma. O próprio CAGED sai semana que vem. Vamos ver mais. Desde os 4,8 bilhões... CAGED, vocês sabem, é o cadastro de geração de emprego do Ministério do Trabalho. Deixa eu só explicar esse dado, porque esse dado é importante. CAGED é o cadastro que contabiliza os dados de emprego do governo federal no Brasil. O último dado contabiliza 4,8 milhões de empregos gerados desde a posse da presidente Dilma até abril ou maio. mas até o último dado do CAGED, confere para mim na minha memória, eu acho que é abril. Desses 4,8, temos que cerca de um milhão foram gerados especificamente por conta de Copa do Mundo. 710 mil são empregos diretos, fixos e os outros 200 são temporários. Porque o CAGED não pega o temporário, não é isso? Não, o CAGED não. O CAGED, só a carteira assinada. só um minutinho. O que você está colocando temporário, quer dizer, não é informal. Temporário, ele tem carteira assinada por um período. Não confunda temporário com informal. O CAGED pega. Tá bom. Agora, só mais uma dúvida para o presidente também da Embratur. Enfim, os especialistas fizeram algumas críticas em relação ao modelo da FIFA. Pensando no que está acontecendo, já concluído todo o processo, o que a Embratur diria hoje para a FIFA sobre o que foi feito? Nós não temos nada a dizer à FIFA. A Embratur, ela faz a promoção da imagem do país lá fora e usou a plataforma do esporte para fazer a promoção. Quando da assinatura das garantias que o governo brasileiro fez para receber o evento e do dossiê de candidatura, já ficaram claras as posições do governo brasileiro. Então, no nosso caso, no caso do governo, não tem padrão FIFA de negociação. Tem padrão do governo brasileiro de negociação e não houve alterações significativas do Estado brasileiro, da sua normatização para receber o evento. Por exemplo, lei de combate ao terrorismo estava lá como uma das solicitações da FIFA em relação ao normativo jurídico brasileiro. Não alterou. Então, no caso da Embratur, nós usamos a plataforma do esporte feita a captar do evento para o Brasil para garantir que, a partir do esporte, a imagem do país fosse lá fora, veiculada com essa força. Então, press trips com jornalistas lá e cá, rodadas de negócios com operadores de turismo com foco no esporte, lá e cá. Nós fizemos visitação aos destinos que eu citei aqui no começo, aos 15 destinos mais importantes, apresentando a plataforma do esporte e levando personalidades brasileiras para essa conversa. Então, a nossa relação não é direta com a FIFA. A relação com a FIFA ficou no âmbito do G-Copa, o Grupo Executivo de Ações da Copa, que teve toda a responsabilidade de fazer a tratativa direta com a entidade. Só complementando a resposta do presidente, é importante entender a seguinte coisa. Não cabe à Embratur comentar os dados de pesquisa. O que você tem, são dois pesquisadores que, a partir de estudos coletados em outros eventos, projetam qual a opinião deles a partir das relações de governos com essas entidades. Não cabe a nós fazermos isso. Ou seja, então, por favor, estas conclusões, estes estudos, estão no âmbito da academia, da universidade. não, não, mas eu só gostaria de ter independência. Por favor, está correto. Só para ficar claro, correto, perdão, amigo, para ficar claro, então, os estudos foram apresentados, têm as suas conclusões, entrevistas aos entrevistadores, nós do governo brasileiro não vamos comentar esse estudo. Ok? Por favor, desculpa. Vamos lá. Dando sequência aqui às perguntas, a repórter Luciane Carneiro, Jornal Globo. Eu pediria aos colegas que se levantassem, por favor, para ficar melhor aqui a filmagem, por favor. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente da Embratul. A gente recentemente deu uma reportagem no jornal falando em que o crescimento dos turistas no Brasil tem sido em ritmo muito menor do que o crescimento de turistas na América do Sul e no mundo. É uma coisa em torno... 13% para o Brasil e, se não me engano, algo em torno de 50% na América do Sul e... Anotei que o número não estou achando exatamente. Eu queria saber o que a gente pode fazer para melhorar e por que, apesar de todo esse esforço de todo esse plano do governo, esses números, esses turistas não têm... Esse aumento nos turistas não tem se traduzido no mesmo ritmo que tem ocorrido em outras partes do mundo. É uma excelente questão. A própria matéria trata de dados que são importantes para nós. Nós temos o ingresso de turistas internacionais que não é um ingresso galopante em relação a outros países, mas nós temos o ingresso de divisas que é extremamente significativo. 178% em 10 anos de aumento do ingresso de divisas internacionais no Brasil e o crescimento do mercado interno que é um crescimento exponencial. quase 10 vezes em 10 anos o crescimento do turismo interno. E nós focamos nesse período de 10 anos na captação de eventos corporativos. Então, como é que explica não ter crescido tanto entre 5 e 6 milhões o número de turistas que entraram no Brasil em 10 anos e termos chegado a 178% do ingresso de divisas? Então, nós focamos a captação de eventos corporativos e nós passamos do 19º lugar para o 9º lugar na escala mundial de países que captam eventos corporativos. Muitos congressos na área de saúde, muitos eventos na própria área de turismo, eventos corporativos e associativos, eventos religiosos realizados no Brasil. Então, chegamos ao 9º lugar com um público que, além de qualificado, deixa mais recursos. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que nós estamos num continente sul-americano, um país que tem 200 milhões de habitantes e que não tem vizinhos na mesma proporção. Então, diferente da Europa, por exemplo, que tem um turismo intrarregional muito forte, você vai de bicicleta, vai de metrô, vai de ônibus da França para a Alemanha, aqui são países que se equivalem em termos de economia e em outros dados populacionais, aqui não, um país gigantesco, continental, com países irmãos que são muito menores e com a crise econômica que se abateu sobre o mundo com muita força desde 2008. Então, um país insular que tem distâncias também muito grandes em relação a mercados emissores. Então, nós temos focado muito no fortalecimento do turismo interno e temos garantido o foco nesses países que são prioritários, citados aqui no começo, esses 15 destinos mais importantes. Temos mantido essa média de 6 milhões de turistas mundiais e a exposição a que estamos submetidos com esses grandes eventos tende a garantir o ingresso de turistas internacionais. Então, focamos aí e vamos manter a plataforma do esporte como plataforma de busca dessas divisas que têm crescido muito mais do que o número do ingresso de turistas em nosso país. Ela é permanente, é uma busca permanente e incessante, consta do plano Aquarela, mas é um processo que se acelera com essa exposição que aqui estamos agora submetidos com a Copa do Mundo. Temos usado a plataforma em função dessa busca incessante. Obrigada. Parece que o professor Pedro queria fazer um adendo. Sim, eu li essa matéria, inclusive me chamou a atenção essa comparação em números percentuais entre o Brasil e os outros países vizinhos, porque, na verdade, quando se considera o contexto dos números absolutos, o Brasil é infinitamente maior. Então, 50% de crescimento na Argentina, na Bolívia, no Chile, é algo que, sinceramente, é quase desprezível em números absolutos se comparado com o Brasil, em razão do nosso tamanho continental comparado aos números deles. Então, me chamou a atenção na matéria quando eu li que seria interessante ter também os números absolutos para mostrar que esse crescimento lá, na verdade, se comparado ao Brasil, é um crescimento muito pequeno em número absoluto de pessoas. A comparação também, professor, sim, claro, a gente pondera isso na matéria, isso foi ponderado pelos repórteres, mas há uma comparação também com o mundo, eu acho que, claro, a comparação com a América do Sul e com o mundo. No caso do mundo, a gente não pode ter essa diferença. Ok, obrigada. Passando a palavra agora ao colega da Agência F, José Bautista. Está aí? Bom dia. Eu tenho, na verdade, tenho algum comentário e muita questão, mas acho que não vai dar tempo. acho que a visão que vocês estão dando do mega evento ideal, por exemplo, a Copa, que devia ter ser mais habitual, acho que é uma visão muito materialista. Onde fica o espírito deportivo do momento como a Copa do Mundo? É tudo dinheiro, ingresso, venta? A segunda questão, agora mesmo, faz dois dias, a economia, os analistas contratados pelo Banco Central, deram uma previsão mais baixa ainda do crescimento econômico aqui no Brasil. A semana passada, a inflação para os 12 últimos meses ficou em 6,45, perto do limite. Agora mesmo, todo mundo está falando não da economia, mas sim de futebol, da Copa, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. Mas não acha que a Copa tenha um efeito também negativo sobre a perceção dos problemas que a sociedade tem no Brasil? Não acha que a Copa está sendo uma sombra que está ocultando alguns problemas que tem? É que a sociedade deveria pensar mais nisso? É só uma pergunta para saber a sua opinião. Obrigado. Só alguns ajustes. Com relação a... Qual é o seu nome? Fernando Thompson, secretário de imprensa da Presidência da República. Fala em nome do governo em alguns momentos. Obrigado. Com relação a crescimentos econômicos do PIB, peço a você que encaminhe a sua pergunta para o Ministério da Fazenda. Temos um assessor do Ministério da Fazenda com todas as projeções e todas as avaliações do desempenho da economia brasileira que mostram com clareza e muita acurácia esse item. Então, por favor, à mesa não cabe esse tipo de pergunta. Com relação aos outros itens, espírito esportivo, se alguém quiser comentar. A pergunta do colega na nossa pesquisa, que está disponível já na sua versão preliminar, mostrou exatamente um dos itens, exatamente isso que ele está falando. Os esportistas estão perguntando, afinal, trata-se de um mega evento esportivo ou um mega evento econômico? Essa pergunta existe e é verdade e nós colocaríamos, coloco no condicional agora, pretende-se colocar essa mesma questão de um modo que possa ter alguma solução no futuro. A outra observação que não foi dita por você, mas que eu gostaria de adicionar, é o gigantismo. os dois eventos se transformaram, mega evento, a expressão mega já não cabe mais nisso. Eles são eventos gigantes, descontroláveis e, portanto, não trata-se mais de um evento esportivo como se imaginava. Há um prejuízo com relação, inclusive, à tradição. No caso dos Jogos Olímpicos, tem uma tradição de Coubertin, que é um evento que foi feito, proposto, no sentido educacional e cultural e que está se perdendo aceleradamente esse significado. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Londres, isso nem foi mencionado. Há pesquisas feitas mais delicadas, aí é uma notícia internacional, não pertence a mim, vocês mesmo poderão investigar, em todos os países que fizeram mega-eventos, ultimamente, Grécia, China, Inglaterra e a própria Rússia, demonstram que o número de participantes em esportes tem caído. Essa particularidade começou com o Sydney em 2000 e até hoje não foi alterada. Então, de fato, um dos problemas dos mega-eventos é que eles estão perdendo o sentido da sua atividade maior, que é o esporte. Professor Pedro, gostaria de fazer uma créscima aí. Olha, essa discussão sobre esporte e economia, onde começa um, onde termina o outro, é uma discussão antiga e no movimento olímpico internacional, durante muito tempo, se impedia que jogadores, que atletas profissionais, participassem das Olimpíadas. Aliás, só começaram a flexibilizar porque queriam os atletas da NBA, queriam os principais jogadores de tênis e até hoje, em algumas modalidades, ainda há essa discussão. O fato é, hoje, aliás, desde que a televisão transformou o esporte, em particular o futebol, nessa grande plataforma de comunicação para os seus patrocinadores e que movimenta milhões e milhões e milhões e milhões, aliás, bilhões e bilhões e bilhões, nós estamos falando da mesma coisa. Agora, quando o professor Lamartine menciona que o número de praticantes vem diminuindo, eu vou lhe devolver com uma reflexão que fica para todos nós. Esse processo de fortalecimento do esporte enquanto atividade econômica começa em 1970 com a televisão, todos nós concordamos com isso. Pois bem, o mundo que nós vivemos hoje talvez não seja mais o mundo da televisão. Nós vivemos hoje um mundo de quatro telas, de internet, de outros hábitos que, sem dúvida nenhuma, podem mudar os hábitos, os gostos e os negócios da sociedade. Então, esse modelo que a gente hoje enxerga pode não ser o modelo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos e com uma velocidade muito maior do que se transformou a sociedade até agora. aliás, a televisão condicionou o esporte em vários fatores. O vôlei é um exemplo. O vôlei teve que mudar suas regras para acabar com aquela história de vantagem para cá, vantagem para lá, para poder caber na grade da televisão. Ou seja, a essência do esporte, ou seja, as regras de um esporte foram modificadas para que ele pudesse caber na programação da televisão porque, cabendo na programação da televisão, ele se transformava em plataforma de comunicação e num grande negócio. Ou seja, a sua pergunta se responde por esse movimento que o vôlei deixa cristalino ao se enquadrar na televisão. Agora, a transmissão pela internet não precisa mais acontecer naquele horário. As pessoas ousam e assistem o que elas querem, na hora que elas querem, aonde elas querem. Então, se elas têm interesse em alguma coisa, elas conseguem que aquilo esteja disponível a tempo e a hora. Esse é um mundo novo. É um mundo onde a comunicação é de mão dupla, não é mais aquela comunicação que a gente sentava na frente da televisão para assistir. E não tenha dúvida, isso terá já tem e terá impacto cada vez maior no esporte e na sociedade como um todo. Obrigada, professor Pedro. A repórter Samanta Lima, Folha de São Paulo. Levantando, Samanta, por favor. Boa tarde. Desculpa eu voltar nesse tema aqui só para esclarecer aqueles números. Aquele valor de 6,7 bilhões de dólares, aquilo se refere a ingressos de divisas no Brasil ao longo do ano de 2013. Mas é de turismo como um todo, toda receita de turismo... Turismo internacional. Sim, turismo internacional, claro. Não tem nenhuma associação com o esporte, nada disso não. Só isso mesmo, Samanta. Dados do Banco Central, moeda de outros países que entraram. é isso. Está ok, então, obrigada. Nada. Você não tem um estudo que faz a projeção de quanto vai entrar esse ano? Se divisa. É, o microfone. não, 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 não. Ok. Bom, na sequência aqui, passando a palavra à Neuza Maria, portal TV Fator Brasil. Ah, sim, para o professor Pedro. Professor, dentro ainda do que o mega-evento pode trazer para um país, depender de ser esporte ou não, a gente quer da área de economia e negócios, acompanha o pessoal correndo atrás do petróleo, o pessoal do petróleo fazendo evento, enfim, cresceu muito, inclusive, no Brasil. O que que um mega-evento desse pode atrair de empresas, que o governo também corre muito atrás das relações internacionais, querendo trazer empresas, negócios? O que que já tem uma expectativa dentro desse, da Copa, enfim, em números ou empresas interessadas, visão de Brasil lá fora? Bom, um mega-evento, seja ele qual for, ele terá um resultado proporcional ao investimento que o país tiver feito para ativar os seus interesses em recebê-lo. então, fica claro aqui que cabe a cada país que organiza esses eventos defender a sua agenda, defender o seu quinhão. Agora, nós não podemos imaginar que um evento que acontece durante um mês vá transformar o país. Vamos construir aqui um novo parque hoteleiro. Se o nosso mercado não estiver precisando daqueles hotéis, são elefantes brancos, para que construí-los? Eu ficava muito preocupado ouvindo que o Brasil tinha que se transformar na Alemanha para receber a Copa do Mundo. Não tem. Copa do Mundo são 64 jogos de futebol com 32 times jogando, transmitidos para o mundo inteiro. O que passa disso são coisas que nós criamos ao redor desse evento, como o nosso colega ali mesmo falou. A essência é essa. Então, na minha opinião, a exposição que o Brasil tem no exterior por receber esse evento, ela é muito positiva e ela acende, ela coloca o Brasil no radar do mundo. Agora, o que traz empresas para o Brasil é a economia do país. E aí eu te digo, dos patrocinadores da FIFA, praticamente todos que têm negócios no Brasil têm o país como uma das suas prioridades. A Sony, há dois anos atrás, teve prejuízo no mundo inteiro, exceto no mercado, o brasileiro. O maior patrocinador da Copa, que é a Ambev, que é patrocinadora com a Budweiser na cota internacional e com a Brama na cota nacional. É uma empresa brasileira que hoje é dona da Burger King, do Ketchup Heinz, ou seja, é um exemplo de boa gestão para o mundo inteiro. Então, o Brasil é grande porque ele é grande, não é porque ele recebe a Copa do Mundo. Ele recebe a Copa do Mundo porque ele é grande, mas ele não é grande porque recebe a Copa do Mundo. Obrigada, professor Pedro. A gente está... Só um esclarecimento. Acho que a pergunta da Samanta, o Fernando me sinalizou que parece que tem uma dúvida que tem a ver com o número. O número é exatamente igual. Qual é a diferença? Para poder esclarecer e não ficar nenhuma sombra de dúvidas. 6,7 bilhões de dólares ingressos de divisas com o turismo internacional. Impacto da Copa do Mundo na economia do turismo, 6,7 bilhões de reais. Como o número é o mesmo, então, se eu não me fiz entender no começo para deixar bastante claro, ingresso de divisas internacionais em 2013, de janeiro a dezembro, 6,7 bilhões de dólares. Impacto da Copa do Mundo na economia do turismo no Brasil, 6,7 bilhões de reais. Aí, considerados os gastos gerais dos turistas nacionais e internacionais. Ok? Esclareceu? No caso da segunda informação, é período Copa. No caso da primeira informação, de janeiro a dezembro de 2013. Tá, então, esses 6,7 bilhões de reais de impacto na economia gerados pelo turismo, também internacional. Não. Não, não. Copa? Copa. Deixa eu explicar, Samanta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu não estou entendendo a diferença. Vou te explicar. 2013, turistas internacionais que vieram para o Brasil gerar... Ok. Eu só estou explicando, tem uns colegas que estão traduzindo. 2013, o fluxo de turismo internacional deixou no mercado brasileiro 6,7 bilhões de dólares. Outra informação, o negócio, a cadeia de negócios ligadas à Copa do Mundo, não é só turismo, por exemplo, brindes, tá, vai gerar, a estimativa é que vai gerar um potencial econômico da ordem de 6,7 bilhões de reais. Aí está incluído turismo, brindes, merchandising, aluguel de carros, outras coisas que não são só turismo, o turismo está aí dentro. Para a Copa, não é para o ano todo, para a Copa, você tem este impacto econômico calculado. Mas se é 6,7 bilhões de reais de impacto, de serviços, nesse período da Copa, a gente está considerando o quê? Os 30 dias de Copa, os dois meses antes, desde que foi... Não, aí eu não tenho essa... Porque Copa não são só 30 dias, né? Pois é. Você tem atividades que... Nós estamos considerando o evento Copa como um todo, não apenas os 30 dias, tem eventos que aconteceram antes e tem eventos que vão depois. Então, você pega isoladamente o evento Copa, no ano de 2014, nós estimamos isso, mas os dados vão ficar prontos depois. Porque nós vamos fazer um estudo mais apurado. Infraestrutura nem pensado, só serviço. Não, infraestrutura você sabe que está dentro de uma outra rubrica, que você tem aeroportos, você tem estratos, que é outra coisa. Está claro? Samanta? Samanta, só uma coisa aqui. Poxa, sempre que eu escuto os números da Copa e a gente enche a boca para falar, seis bilhões, eu queria lembrar que o PIB do Brasil é de quatro trilhões quinhentos bilhões de reais. Ou seja, é, tudo bem, vai ter seis bilhões aí de impacto. Entre quatro trilhões quinhentos bilhões de reais. Então, colocando sempre a Copa na perspectiva, é pequeno, perto da nossa economia. Claro, é, pois é. Deixa eu só colocar a informação aqui. O contraponto é, o que nós temos dito no governo e ao discurso da presidenta Dilma é fundamental colocar o seguinte item para os colegas que não acompanham o discurso do governo brasileiro. Primeiro, todos os investimentos em infraestrutura não foram feitos para a Copa, foram feitos para a população brasileira, por casos de aeroportos, nos casos de infraestrutura de estrada, energia, por exemplo. Então, corroborando com o que o presidente está colocando, com o que o professor está colocando, para vocês que não acompanham esse discurso de perto, é, nós não estamos vinculando os investimentos em Copa do Mundo em infraestrutura ao evento Copa. O que nós dizemos é que o evento Copa do Mundo antecipou, capitalizou muitos dos investimentos que estavam já programados e poderiam acontecer em uma dimensão temporal maior. Então, são aproxos diferentes sobre o mesmo evento. Ok? Um dado internacional, se me permite a mesa, dizer que me parece bom para a gente discutir agora e é curto. Há comparações entre os países que organizaram mega eventos. Então, no caso da China, Jogos Olímpicos de Beijing, foi 0,6, que é o mesmo número que houve da Copa de Futebol em 2006 na Alemanha, 0,6. Na África do Sul, foi 1% do PIB. E já há um estudo, tem sempre muitos estudos, e variam de acordo com as metodologias que mostram que aqui no Brasil será 1% também. É lógico que os dados de turismo é uma coisa, mas um mega evento tem muitas outras implicações. Então, essa visão global que aparece no PIB é muito importante. Se realmente está correto esse valor de 1%, que era no mínimo 0,6, como aconteceu nos outros países. Mesmo 0,6, do ponto de vista econômico, já se justificou a Copa. Obrigada, professor. Gente, lembrando a todos, o nosso tempo está se esgotando. Permitir uma última pergunta aqui. Pode falar, colega. por favor, se identifique. Eu me chamo Keivan Antônio, vocês podem desculpar o meu português e o seu americano, mas minha família importava produtos do Brasil para os Estados Unidos há 20, 30 anos, ok? Então, aprendi um pouquinho. eu... Por favor, se identifique, seu veículo. Keivan Antônio, eu trabalhei, escrevi pelo New York Times, agora estou com Reporters Without Borders. Reporters Sem Fronteiras. Ok. Então, uma pergunta, sem discutir 7, 6 bilhões, se foi para isso, se foi 30 dias, 2 anos, 2 horas, queria pegar uma visão mais amplia. O senhor Lamartine falou de uma coisa que os jogos começam, seja seja a China, seja a Tênis, seja tudo isso, e começam na mídia americana falando mal e depois começam a falar bem. Tem um índice da mídia brasileira com isso, eu já tenho 7 mundiais e 3 olímpicos, só queria saber. a outra coisa, estou escutando muito falar de dinheiro, mas tem, está medindo o que em inglês se chama o feel good index, o que acontece, eu acho que é o maior riqueza, se disse, do Brasil ao povo, então, talvez a primeira impressão do estrangeiro é a infraestrutura, depois de um mês a impressão do povo fica com ele e eles voltam, a primeira vez que eu cheguei no Brasil foi para ver um jogo de futebol, é o futebol que me trouxe e agora está me trazendo de novo. É outra coisa, no Maslow Nidhark, vocês têm, a FIFA tem um duplo sistema de cortina, o povo vai ao governo, a FIFA não responde ao governo, qual é o sistema ali, porque é uma situação do Nidhark de Abraham Maslow, o povo quer uma coisa, a copa atrás outra. Desculpa. Obrigada, professor Lamartine, vai responder? Eu gostaria de dar, começar pela última colocação, é um dado muito importante, eu tenho uma experiência sobre isso, eu fui um dos acadêmicos convidados para os jogos de Beijing para resolver uma questão que havia entre o governo e os patrocinadores, é sobre o Torch Relay, que é a viagem da tocha olímpica pelo país. Os patrocinadores desejavam uma certa situação, o Comitê Olímpico Internacional queria que a tradição da tocha olímpica fosse mantida e, ao mesmo tempo, o governo chinês achava que tinha que modificar essa tradição, tendo em vista condições políticas locais. Como não chegaram a uma conclusão, houve três acadêmicos convidados para discutirem com as partes essa situação. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que dar razão ao governo chinês porque havia condições políticas de confrontos raciais pelo país afora e, de acordo com os dados que o governo apresentava, não era possível acompanhar a tradição da tocha olímpica. A experiência que se tem daí é muito interessante para o que está acontecendo no Brasil e no futuro, que um dos fatos principais aqui que houve no Brasil, muito delicado, foi a intervenção exagerada da FIFA nas situações nacionais. O que acontece é que jogos, mega-evento, é uma situação parecida com empresas ou de choques governamentais. O Brasil tem uma tradição de 150 anos de diplomacia que tem resolvido essas questões. Aliás, a diplomacia é uma das melhores do mundo exatamente por isso. mas ocorre que essa discussão que tem a ver com a FIFA escapuliu dessa nossa tradição e do que eu vi funcionar lá na China. Quando tem assuntos governamentais, qualquer dúvida tem que ser dirimida num foro maior. Não pode ser como a FIFA tem feito de colocar uma pessoa que na televisão cobra resultados do governo brasileiro. Eu, particularmente, fiquei chocado com isso. eu não vou entrar nos detalhes do porquê que isso foi aceito, mas isso não é possível mais acontecer adiante. Já chama atenção essa intervenção tem sido maior e os governos têm reagido com ela. Criou-se uma situação muito importante, até o Pedro estava comentando e eu vou reforçar, esses mega eventos estão caminhando para o lado do governo em todos os países. Os governos estão assumindo tendo em vista o aspecto geopolítico, uma tendência nacionalista clara, Beijing foi muito claro sobre isso e, sobretudo, de garantias de legitimidade do próprio governo interferir nessas circunstâncias. Então, esse é um dado que não foi desenvolvido, a meu ver, razoavelmente no Brasil, embora nós sejamos exemplos internacionais de resolver esses problemas. Os nossos especialistas são conhecidos, por isso, os advogados que tratam de dúvidas entre empresas são conhecidíssimos no mundo inteiro. Nós temos conseguido vitórias incríveis, mas, da FIFA, nós fracassamos. Eu tenho a impressão que o ritmo de assimilação desse mega evento no Brasil não foi de acordo com outros países. isso seria uma deficiência e me preocupa muito o que pode acontecer com os Jogos Olímpicos, que uma certa reação do Comitê Olímpico Internacional já aconteceu, indireta, mas já aconteceu. Então, isso tem que ser resolvido agora. Uma provável solução, aí eu acompanho o que houve na Inglaterra, é transformar isso numa situação de Estado e de governo. Então, o esporte é apenas um elemento a ser julgado nessas circunstâncias. O esporte que tanto atraiu você para trazer o futebol que trouxe você ao Brasil, mas não é possível mais tolerar estas circunstâncias. Isso é uma opinião pessoal que extravasa a situação brasileira, mas o esporte em si, ou o futebol em si, ele não pode ser a palavra final nessas relações entre Estados e Estados entre entidades particulares, tanto de governo como entidades maiores, como a FIFA e o COI e outros patrocinadores. E esse, isso que você falou do feel good factor, que inclusive está naquele livro Socrenomics, que é um livro sensacional, eu recomendo a leitura, o senhor tem toda a razão, porque o que faz valer a pena qualquer festa que a gente organize é que a gente se sinta bem nessa festa, que a gente tenha uma boa lembrança dessa festa. Então, como eu disse na minha fala inicial, a Copa do Mundo é uma festa e se as pessoas se sentem bem com ela, ela vale a pena. Vicente, posso responder? Só colocando para o amigo a seguinte coisa, um, é fundamental entender que o governo brasileiro não fez a Copa do Mundo e todos os investimentos que fez para a Copa do Mundo, fez para o povo brasileiro. Segundo, com relação à relação do brasileiro com a Copa do Mundo, insisto, a maior parte dos ingressos que foram vendidos foram vendidos para brasileiros. Mais de um milhão dos ingressos vendidos para a Copa do Mundo foram para o Brasil, o que prova que a relação do povo brasileiro com a Copa do Mundo é uma relação vitoriosa. A segunda coisa é sobre os benefícios. Nos parece ser uma forma equivocada de avaliar a evolução da sociedade brasileira do ponto de vista de justiça social condicionada à Copa do Mundo. Nós não fizemos isso e não faremos. Nos últimos 12 anos nós tivemos mais de 42 milhões de pessoas que foram resgatadas do nível de pobreza por conta do programa de resgate da dívida que o governo brasileiro vem implementando. Isso não foi feito por causa da Copa do Mundo e continuará sendo feito apesar da Copa do Mundo. Nós temos um programa de capacitação de mão de obra chamado Pronatec que somente nos últimos 3 anos formou já temos 7,8 milhões de jovens brasileiros sendo capacitados em mão de obra com empregos de qualidade. Dentro disso como o presidente acabou de falar estão mais de 100 mil brasileiros treinados para atuar na cadeia do turismo o que está fazendo com que o turismo mude de patamar e alcance somente na Copa do Mundo uma receita de Copa do Mundo da ordem de 6,7 bilhões. portanto é importante deixar claro principalmente para os colegas estrangeiros que todos os investimentos que estão sendo feitos não são para a Copa do Mundo são para o povo brasileiro e como a presidente Dilma tem dito nenhum estrangeiro quando deixar o país levará os aeroportos as estradas ou as usinas hidrelétricas nas suas malas ficarão para o povo brasileiro portanto os benefícios estão aí são concretos e é isso que nós temos para apresentar ok e temos mais uma eu vou te dar um cartão não se preocupe eu gostaria de ter um colega não é isso para fazer a última pergunta a Rádio do Equador a Laire do Equador é a última boa tarde primeiro quando se falava do Mundial de Fútbol colocaram o Brasil um país demasiado caro quem o colocou o Brasil como um país muito caro quem colocou isso para o Brasil foi assim como tentaram danificar o Mundial depois quando nós chegamos aqui nós percebemos uma coisa muito diferente o Brasil não é só agora o Mundial não vai ser em 2016 os Jogos Olímpicos o Brasil vai continuar sendo o Brasil dos brasileiros durante a vida toda então nós nos perguntamos o seguinte para fazer o Mundial e fazer e construir cenários esportivos que vocês têm hoje com muita inveja porque eu gostaria de ter um só um no Equador dos que vocês têm e nós não temos será que eles vão ficar delegados para as futuras o legado para as gerações futuras e os brasileiros vão ficar realmente com esses cenários então os brasileiros já ganharam a pergunta é a seguinte se a FIFA não se preocupou pelo brasileiro então o brasileiro está se preocupando as autoridades do Brasil estão se preocupando pelo povo brasileiro então e a segunda pergunta é outra realidade é outra realidade que nós vivemos nós fazemos ordinariamente monitoramento de opiniões mundo afora em função da nossa natureza internacional a Embratur ela dispõe de 13 escritórios que são postos avançados no mundo e nós realizamos nesses mercados além de conversas com operadores reuniões periódicas com imprensas com imprensa desculpe governos então esse monitoramento nos deu a certeza no curso desse período de que as coisas em relação ao Brasil o que nós temos ouvido lá fora em relação ao Brasil é da nossa natureza tem muito mais aspectos positivos em relação a Copa do Mundo do que aspectos negativos então isso ficou no monitoramento dos últimos quatro anos não abalou a confiança do governo em relação a decisão acertada de trazer o evento para cá no caso da percepção interna da mesma forma as pesquisas foram mostrando ainda que com as manifestações citadas pelo Pedro no ano passado justas elas trouxeram para a pauta política nacional temas importantíssimos e a nossa presidenta ouviu a voz das ruas e encaminhou para o Congresso Nacional cinco pontos para serem tratados de forma séria no Congresso que é a Casa do Povo o principal deles coincidia e coincide com a pauta política nacional que é a reforma política está lá no Congresso em discussão os outros itens também melhor saúde melhor educação luta permanente de todos os governos de todos os matizes mas a percepção em relação ao sentimento é essa que você traduz uma percepção positiva porque somos de um governo de matriz popular que veio do movimento social eu próprio fui sindicalista por muitos anos e nós compreendemos dentro do governo esse nível de sensação social que vem por manifestação protesto reivindicação etc e que é sempre absorvido de forma positiva não há reação do governo em relação a isso o evento em si a relação com o evento em si tem buscado o que o Fernando colocou aqui no microfone então o governo ele com a espécie de catalisador colocou sobre a mesa no que chamou de matriz de responsabilidades a divisão de responsabilidades nos três entes federativos aqui temos no Brasil o nível federal o nível de governos estaduais e o nível de prefeitos e compartilhamos as responsabilidades sempre tendo em mente a forma de garantir legado para a população então obras que foram aceleradas no processo em função do evento da Copa do Mundo que estavam na pauta de prefeituras governos estaduais do próprio governo federal então o evento veio e catalisou acelerou esse processo que acaba ficando como legado o exemplo que temos usado muito nos debates que fazemos mundo afora as pessoas se interessam muito por saber aí fora o que é esse legado o exemplo de Cuiabá uma cidade que entre as 12 cidades-sede é a menor capital isso não tem nada a ver com o grau de importância algo em torno de 600 mil habitantes e tem ali uma quantidade de projetos que estão sendo viabilizados obras que ficaram prontas para o resto da vida para aquela cidade então os próprios habitantes eu fui lá três vezes eu fui do Ministério do Esporte acompanhando os planos operacionais visitando de perto cada obra analisando cada projeto os prazos e as pessoas relatam para você livremente trabalhadores pessoas do povo que a cidade será uma outra cidade após a conclusão desses empreendimentos então a sensação que nós temos no país é uma sensação de que fica algo de positivo em relação a vinda desse tipo de evento para cá Vitor Vicente obrigada obrigada pela sua exposição professor Lamartine obrigada professor Pedro obrigada obrigada aos colegas amanhã temos um evento que vai discutir a temática do racismo na copa as ações anti-racismo na copa a coletiva ao meio dia são todos convidados você acompanhou ao vivo a apresentação sobre os impactos dos grandes eventos na economia brasileira segundo a Embratur a copa do mundo já gerou um milhão de empregos no país o mundial de futebol deve injetar cerca de 6 bilhões e 700 milhões de dólares na economia a copa do mundo é responsável pela vinda de turistas de mais de 180 países mais de 600 mil estrangeiros e de 3 milhões de brasileiros devem viajar pelo Brasil durante o mundial de futebol e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e nós podemos voltar